Magdus em casa, o quarto tempo. Véter. Véter não abriu a volta ainda. Não. Pérez Ocon e Bottas também não tem tempos marcados. Ricardo é terceiro. 2-0-2-9-39. Descobou o Hamilton da Lilith. Mas não chegou no tempo do Verstappen, né? Mas eu acho que já tá na hora do Verstappen parar e pensar no jogo de pneus mais frios, né? E olha lá, olha a hora, hein? Véter, o 2-0-2-4-4-6. Eu perguntei, cadê o Véter? Ele falou, tô aqui, ó, na primeira posição. Menos de três minutos. O Hamilton tá a seis décimos do tempo do Véter. Mas agora não fez o melhor tempo dele no primeiro setor. É bom? Não é grande coisa. Não, é bem bom. É bem bom. Errou. Opa! Já prejudicou a volta. E errou bem, hein? Errou bem. Hoje não dá pro Hamilton, não. Ele vai ter tempo de abrir mais uma volta. Mais uma volta ele faz. Tão retiro que eu disse, vou guardar o Hamilton cruzar. Que é melhor, é mais prudente, né? Travou o dianteiro interno, ali que é fácil acontecer no churro. Os pilotos, inclusive, passam uma expressão de freio pra trás quando a pista tá molhada em função da menor aderência. Essa volta já comprometida, mas o Hamilton vai conseguir abrir mais uma volta. Dois minutos pro fim. Olha, o Hamilton parando bem, preparando bem a entrada da reta dos boxers, ali onde começa a volta. Esfriando o pneu. Ok, Lewis, estamos apenas no cusp de ter dois mais lapsos. Bom, naquele momento, o giro dele tá... É um rádio com certo atraso, né? Naquela hora, ele ainda tinha a chance de fazer ainda duas voltas, mas essa situação já não é mais a mesma. Ele vai ter apenas tempo pra fazer apenas uma volta. Quem vem com bons tempos é o Bottas, mas é volta de aquecimento. Olha o Fettel, hein? Mas é Fettel versus Fettel, né? Cara, fazer a pôr no giro de pé cravado. Na chuva. Na chuva. Eu ia falar isso agora. Amigo, todo o respeito, toda a admiração. E aí, praticamente, você tem que matar o carro ali na bus stop, né? Olha o que distraciona. Melhorou ainda mais. 2-0-1-1-8-8. Enfiou 1.4 no Raipel. Mas isso atesta a qualidade, a melhora da pista. Raipel em fora. Aqui em fora do carro e o Vettel vai ter tempo pra fazer mais uma volta. Vai, vai. E olha, a pista tá melhorando muito. E a Stafford nos botes. O Raipel acaba de ser o mais rápido do primeiro setor no momento. Será que o duelo é Fettel e Hamilton? O Ocon agora fazendo o melhor tempo no primeiro setor. Bem. Fazendo com largueza. Isso vai mudar ainda muito. A pista tá melhorando. A pista melhorou. E o Fettel foi o período que abriu nos últimos segundos dessa última volta. Então, ele vai pegar a melhor condição de pistas. De pistas, Sebastian Vettel. É, mas o tempo dele no primeiro setor foi 53,2. Do Ocon foi 33,2. Vamos pra definição, então. Será que o Ocon mete uma pole aí? O tempo acabou. Meter a pole vai estrondar o mundo, né? Vai, porque ele é um piloto que não tem lugar no ano que vem, né? Vai ser a primeira pole da Race Point. Na estreia, né? Na estreia. O Ocon vem arrebentando no primeiro setor. Vamos ver o Hamilton. É a volta definitiva do Hamilton. E tem o sexto tempo. Passou o Hamilton. Pole pro Hamilton. E olha quanto tempo em cima do Fettel. 58,179 que volta no Capricho Vettel. E aquilo que a gente falou. Quem estivesse na pista nas últimas voltas, nos últimos segundos, teria melhor condição. Pegaria a pista mais rápida. Olha o que tá acontecendo. Já fez um segundo setor não tão bom assim. O Grosjean é o quarto colocado. Já passou a receber o quadril do lado. O Pérez é o terceiro momentaneamente. O Kimi já desistiu. O Kimi fica com o tempo que tinha, né? O Kimi tinha algum problema, provavelmente, né? É. Vamos ver a passagem aí do Esteban Ocon. Passou o francês, terceiro tempo. Terceiro tempo. Deslocou o Pérez dali. Vai passar o Vettel. Vai passar o Vettel. A pole position é de Lewis Hamilton. Com o Vettel em segundo. Hamilton, 1,58,179. Ainda bem que eu fiz aquela correção, né? Deixa eu esperar o Hamilton passar, né? Exatamente. Hamilton, mais uma pole. 78 pole positions. Lito Cavalcante, pole número 78. Eu acho que foi a mais improvável do ano, foi essa, né? Foi, sem dúvida. O Sash, tem um ditado americano. Quando o caminho fica forte, o top fica forte. Quando o caminho fica... Ah, isso é excruciante. Fantástico, senhor. Isso é o P1. Ótimo. O jogo lá, irmão. Re-nailed no setor final. Bom, o Eugênio parabenizando o Hamilton. Dizendo parabéns, principalmente, pelo último setor. E, Lito, antes de você, só concluir a segunda fila inteira da Race Point, certo? Ou com o Iperes. Exatamente. É o banquete dos mendigos, né? Mas, olha, é o... Quando o caminho fica duro, o duro continua caminhando. É realmente um momento especial do Hamilton. E isso é mais um golpe sério no lado psicológico do Fettel. Já são três corridas seguidas que o Fettel começa com o melhor carro. E, de repente, vê todas as circunstâncias se virarem contra ele. Isso, por um lado, reforça e reforça muito o Hamilton. Bom, como eu só dizendo, agradecendo para a sua equipe, que o carro estava muito rápido. Melhor posição de largada do Opon. É a melhor posição de largada da Forcing, da Racing Point, o que for. Mas, ainda, a continuação do Forcing, resultado espetacular com o Pérez em quarto. Mas, quando tudo está a favor do Fettel, sempre as circunstâncias nas últimas três corridas mudaram a favor do Hamilton. Olha o que aconteceu com o Pérez. Mesmo assim, ele está na quarta colocação. Oi! Que isso, amor! Crash test, é isso? Por aí. Quinto, o Grosjean. Gente, são pilotos que estão ameaçados de estarem entre os cinco primeiros, dois pilotos ameaçados de não terem carros no ano que vem. Essa situação muda volta a volta. dia a dia, no quadro dessa Dança das Cadeiras da Fórmula 1. Lewis Hamilton é um cara admirável. É admirável esse piloto Lewis Hamilton. É o cara que comete um erro forte. Você vê que ele, de lado, saindo da pista. Você, na volta seguinte, ele vai lá, começa essa volta com a cabeça absolutamente limpa. Ele tem uma força mental, uma força psicológica, realmente, dos grandes campeões. O que será que está passando na cabeça do Vettel, hein? É exatamente isso que eu estava falando, Marcos. É uma maldita chuva, ele deve estar pensando isso, né? O que ele está pensando, Sérgio, nas últimas três corridas eu tenho o melhor carro e quem está na minha frente é o Hamilton com o carro pior. Tem alguma coisa de errado acontecendo aí. Quer dizer, isso abala o Vettel psicologicamente e reforça o Hamilton psicologicamente. Os aplausos pro Con quando desceu do carro, hein? Ficou pior, Sérgio. Poxa, abundante. Com razão, com razão. Ele que, antes do fim de semana, disse que estava muito difícil se concentrar na pilotagem diante dessa situação, dessa indecisão, dessa incerteza do que ele vai fazer no ano que vem. Daqui a pouquinho tem a Fórmula 2, a partir de 11h20 da manhã. E que história da Força Índia Racing Point quase de não participar. E Spay está agora na segunda. Não ia participar da prova. Aí, de repente, tudo muda, perde os pontos. Impressionante o que a Fórmula 1 era, né? E agora abriu o sol. Vai entender. Vai entender. Bom, David Kutas. David Kutas. Bom, parabéns, Hamilton. Eu acho a sua sintese, Poli 78, você precisava dessa chuva no final. A Ferrari estava muito bem aqui. Parabéns, excelente trabalho. Bom, muito obrigado. Foi um dos treinos classificatórios mais difíceis que eu já participei. Foi ficando cada vez mais difícil durante o dia. Mas, definitivamente, foi muito próximo. No Q2, a gente estava a meio décimo da Ferrari. Eu achava que eu poderia recuperar isso no Q3. Mas, quando a chuva aconteceu, nenhum de nós tínhamos pilotado na chuva esse final de semana. Se você viu que eu passei reto na curva 1, você vai ali tentando. Você não sabe qual é o limite da pista. Algumas partes mais molhadas do que outras. Mas foi uma das classificações mais difíceis da minha carreira. Na última corrida, eu estava muito molhado aqui, mas é uma situação, uma circunstância diferente. Essa vez aqui foi muito difícil. Saí da pista duas vezes. Estou muito feliz pelo resultado. Parabéns. Parabéns, parabéns. O Vettel está muito na briga ainda. Está na segunda colocação. Bom, acho que todos queriam ver isso. Eu acho que é isso que é bonito sobre o nosso esporte. É muito bom ver tantas pessoas aqui no autódromo. O Spa é um lugar lindo, uma pista maravilhosa para pilotar. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço pela oportunidade. Parabéns. Bom, falando com o Sebastian Vettel agora. Seb, parecia que a Ferrari ia... Está mais forte aqui. No seco, acho que estava mais forte. A Ferrari estava mais forte. Mas quando choveu, as coisas mudaram um pouco. O que aconteceu? Bom, acho que a gente não saiu na hora certa para a pista. Mas nessas condições, podem acontecer de tudo. Bom, largando na segunda colocação, acho que não é ruim. O Q3 foi um pouco diferente do Q1 e do Q2. A diferença foi muito grande entre o Lewis. Parabéns para ele. Mas acho que amanhã a gente vai ter um ritmo muito bom da corrida. Bom, em relação ao timing de sair para o box, teve uma certa confusão, uma certa incerteza na hora que entrar para a pista. Bom, realmente, é muito difícil. Do ponto de vista da equipe, é muito difícil. Tem dois carros na equipe. Eu acho que eu saí para a pista na hora melhor do que o Kimi. E agora a pista está quase seca. Peguei um pouco de trânsito na volta de saída. A pista foi secando. Eu queria economizar pneu. Mas cada volta pode ser a sua melhor volta. E depois, quando começa a secar, a melhor volta vai ser a última. Talvez eu não estava calmo o suficiente no momento da classificação também. Mas largar na segunda colocação não é ruim. Parabéns. O Q1, muito bem pela terceira colocação. A sua melhor classificação é uma grande oportunidade para você. É uma incerteza onde você vai estar ano que vem ainda. É um bom resultado, um momento bom para isso. Bom, é um... Bom, obrigado a todos. Foi fantástico. Agradeço a todos. É muito bom estar agindo na terceira colocação. Principalmente numa situação tão difícil da nossa equipe. Agora nós vamos recomeçando da maneira nova. O trabalho hoje da equipe foi excelente. Estou emocionado aqui agora. Nós trocamos o pneu bem rápido. Conseguimos voltar para a pista. E consegui dar uma volta limpa no Q13 e no RH em terceiro. Vamos esperar o melhor para amanhã. Que classificação o Lito Cavalcante. Que classificação espetacular. Inacreditável, Sérgio. Isso é SPA. Isso é Fórmula 1. Uma situação que muda volta a volta, segundo a segundo. Um duelo. Por um momento você tinha o Fétil como dono absoluto da pole position. Daqui a pouco mudou tudo. E um resultado espetacular, principalmente pela terceira fila, Sérgio. Pela segunda fila. Tiveram que editar isso rapidinho lá para botar a foto do Ocon, né? De repente já estava pronta ali uma do Raikkonen, uma do Bottas. Tiveram que editar rapidinho. Classificação está aí, ó. 1,58, 179. Uma volta mágica de Lewis Duck Hamilton. Esse é pato mesmo, né? Esse é pato. Vettel em segunda, primeira fila. A segunda toda da Race Point com Ocon e Pérez. Depois Grosjean e Kimi. Grosjean é um excelente quinto lugar. Excelente quinto lugar. E aí você vê do Gasly até o Stoffel Vandor, as 20 posições no grid. É, foi um conto de fadas para a Racing Point Força Índia, que estreia com a segunda fila. E já um pesadelo para a Red Bull. O Verstappen em sexto, o Ricciardo em sétimo. Não é o que se espera do equipe tão competitiva, tão representativa. Mas o fato é esse. Spa-Francorchamps é uma pista de pilotos? É. Mas pilotos com bom motor. Agora alguma coisa aconteceu com o Kimi, né? Porque ele saiu bem antes, com quatro minutos para o final. Ele abandonou o carro. Alguma coisa aconteceu, né? Ele saiu no momento que a pista estava na sua melhor condição. A única, talvez, explicação. Ou aconteceu algum problema com o carro. Ou talvez o pneu do Kimi já estava destruído. A pista foi secando. O Verstappen também saiu junto com ele. Pois é. Isso pode ter acontecido. Em função de ser uma pista tão longa, às vezes o piloto não tem tempo de parar no box, trocar o pneu e abrir mais uma volta. Talvez tenha sido isso. A gente vai descobrir daqui a pouco. Mas, realmente, quem está de parabéns é o Ocon e também o Pérez, né? O Pérez fez um excelente trabalho. Realmente, muito emocionante esse treino classificatório. E você vê como é que as coisas conspiram, né? A Forcíndia... Eu falei isso no final da transmissão. A Forcíndia que foi vendida e que as outras equipes não deram unanimidade, no caso da raça, em relação aos pontos. Sim. Aí foi vendido o espólio, mas não foi vendido a administração. Aí os pilotos entram sob pressão, sem bandeira nenhuma, crava terceiro e quarto tempo. Você lembra que na quinta-feira ela estava ameaçada de não correr? Não correr, exatamente. Uma paz, que coisa, que conto de fadas. Incrível, realmente. Isso é um conto de fadas e o Ocon não para de sorrir, né? Ele está assim, tempo todo sorrindo, não para de sorrir mais, né? Até amanhã vai dormir assim, vai ficar um câimbra nos maxilares. Tem que rir muito, né, Max? Tem que rir muito e principalmente nesse momento, né? O momento de definição. Ele é um dos pilotos que, pelo que a gente sabe, ainda não tem uma posição garantida para o ano que vem e, com certeza, essa terceira colocação, esse feito no treino classificatório da corrida de spa, vai ajudar muito as ações dele para o ano que vem. Eu espero que sim, porque é um excelente piloto. Eu posso quebrar um pouquinho o roteiro aqui e pedir para o nosso Edu Lopes colocar a volta do Hamilton de novo no ponto, para a gente ver essa volta, que foi espetacular do Hamilton. A gente vai mostrar já já. Antes, tem dois momentos de túnel do tempo aqui para mostrar. Vamos rodar para os amigos. O garotinho ali é o Michael Schumacher, que está sentado ali na Benetton. Jorga. Desculpe, na Jorga. E ele acabou abandonando lá. Mas fez o sétimo lugar, o sétimo tempo no grid, a embreagem queimou, ele não largou, mas já impressionou bem. Aí, em 92, já de Benetton, a primeira vitória dele foi aonde? No Spa. Na pista molhada, né? É, consagrador, né? Um sinal claro do que vinha por aí. Tom Alkinshaw, que era o seu chefe na Benetton. Antiga bus stop, Sérgio. É. Quando o ônibus passava ali ainda. Não, é, passava mesmo, né? A estrada. E a vitória do Schumacher. Para a primeira das 92 vitórias. É muito ligado à Spa. Ele, inclusive, para conseguir o carro com a Jorga que eles estão, perguntaram a ele se você andou àquele Spa. Já, só que tinha sido de bicicleta. Não perguntaram do quê? Não, não, isso ele admitiu anos depois. Muito bem. Daqui a pouquinho nós teremos a Fórmula 2 com o Bruno Fonseca. Daqui a pouquinho, o Sérgio Sete Câmara, que vai largar na terceira posição. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse finalzinho do treino? Vamos dar uma olhadinha nessa volta do Lewis Hamilton, que foi simplesmente espetacular. Uma volta voadora. Poliposição número 78 na carreira do Lewis Hamilton. Essa é a volta do Vettel. A gente está contando a história final aí, exatamente, do treino. Então, você que ligou agora, você que não está ligado desde o início da nossa transmissão, a volta do Vettel, ele passa, faz dois, um, 188. E esse tempo dele... O Raikkonen fora, olha, o Raikkonen fora. E a vantagem que ele mostra sobre o Raikkonen, já era uma evidência de que a pista estava melhorando. E o finalzinho da volta do Hamilton, que surpreendeu a todo mundo, um, 58, 179. Botou três segundos no tempo do Vettel. Três segundos no tempo do Vettel. É, depois o Vettel até se aproximou, né? No final, se não me engano, sete, oito décimos do Hamilton. É, a gente vai ver exatamente a chegada do Vettel. O carro vem deslizando ali. O Vettel passa, fica um, 58,9. Fica muito próximo. E foi interessante que o próprio Vettel, agora, na entrevista, depois do treino de classificatório, admitiu que, realmente, a distância entre ele e o Hamilton, no mesmo momento, o Vettel pegou uma situação de pista até um pouco melhor, porque ele fechou a sua volta depois do Hamilton. E, mesmo assim, foi oito décimos mais dentro do que o Hamilton. E o Vettel foi muito humilde em admitir que o Hamilton fez um excelente trabalho. Até é interessante que ele falou que ele ficou um pouco nervoso. Até admitiu isso, né? Ele tinha ficado um pouco nervoso. Foi muito transparente a entrevista dele. E, realmente, a situação é que todos ficam muito nervosos, né, Lito? Assim, a pista vai mudando a cada momento. Você viu que, na última volta, a pista melhorou três segundos de uma volta para outra. Não, você se lembra quando começou a chover, não sabia o que ia contar pela frente. O Bottas foi o primeiro a rodar, todo mundo falou, opa, esvique, não dá mais. Vamos para o boxe, botar pneu intermediário. Exatamente. Uma situação muito complicada para os pilotos. E o Hamilton se manteve mais calmo, talvez, do que o Vettel e conseguiu conquistar a bola. Mas esse é um golpe psicológico sério para o Vettel. Mais um, né? Que vem numa sequência. Ele vem depois do Hamilton e toma oito décimos. Exatamente. Senhores, estamos encerrando a nossa transmissão. Já, já tem a Fórmula 2 com o Bruno Fonseca e os comentários do Lito Cavalcante. Amanhã, a partir de duas e meia da tarde, em horário alternativo, aqui no Sport TV. E a partir das dez da manhã, com transmissão ao vivo de Galvão Bueno. Comentários de Reginaldo Leme e Luciano Burt. Reportagens de Mariana Becker. O grande prêmio da Bélgica, décima terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Agradeço aqui a parceria de Max Wilson, de Lito Cavalcante e de Mariana Becker. Dentro de mais alguns instantes, o Bruno Fonseca assume o microfone do Sport TV para a Fórmula 2 com o Sérgio Sete Câmara largando na terceira posição. E às 12h50, tem a GP3 com o Pedrinho Piquet também largando na terceira posição. Obrigado pela atenção hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais a sua companhia. E aí, tá ligado? Sport TV, somos todos campeões. Sport TV, somos todos campeões.